Sejam muito bem-vindos para outro vídeo de Boruto aqui no meu canal. Quanto tempo que eu não falo isso, meu Deus do céu? Hoje lançou o episódio 157. Eu não comentei sobre o episódio 156 e 155 porque eu não achei eles tão interessantes. Porém, não! 157, começando o arco da cara. Literalmente, cara dando as caras no anime de Boruto, finalmente. Depois de anos de espera, de meses esperando, estamos aqui. Um arco longo de Boruto se iniciou, meu amigo. E foi um episódio bem decente, hein? A animação do ponto. E revisitar, voltar para a Vila Oculta da Chuva, as memórias, os flashbacks, ó, tão mais de 8 mil. E claro, se você tá acompanhando o mangá, sem dar spoiler nem nada. Porém, de fato, a Vila Oculta da Chuva tem lá suas relações com um certo membro da organização cara. Ou seja, a gente tá revisitando esse lugar todo. Não é por acaso, não é coincidência nem aqui nem na China. E uma das primeiras imagens desse episódio é literalmente o local onde o Jiraya perdeu o braço dele, onde ele morreu e bababá. Um easter egg bem marotinho que eles estragaram na prévia desse episódio. Eu queria que não estivesse estragado, senão ia ser uma surpresa. Tipo, meu Deus do céu, é o local onde o Jiraya morreu. Eu tô falando sem spoilers, mas olha, Vila da Chuva tem sim relações com um certo membro da organização. Sem mais spoilers, bora seguir com o episódio. E bom, no iniciozinho desse episódio a gente tá vendo aí o Sasuke, o Sai e o time do Sai. Que são os três guinizinhos que são ótimos em colher informações. Eu já esqueci o nome de geral, sendo que um deles é a cópia barata do Kakashi. Bom, esses três essencialmente literalmente descobriram a localização do esconderijo secreto da Kara. Que não é tão secreto, esconderijo óbvio, na Vila da Chuva. E tipo assim, ótimo trabalho pra esses guinizinhos, hein? Então de parabéns. Os guinizinhos então dão uma pítia pro Sai sobre a localização do esconderijo da Kara. Bem detalhado, tem que admitir. O Sai então manda seus discípulos meterem o pé porque as coisas iriam ficar pretas. De fato ficaram. Então o querido detetive Sasuke e o Sai começam a vagar pela Vila da Chuva. Chovendo o tempo todo. Que é clássico isso. E a gente pode ver, cara. A situação da Vila da Chuva que é bem precária. Tudo ferrado. Barracos pra tudo que acontece. Parece uma favela do Rio de Janeiro essa Vila da Chuva. Que eu vou te contar. Tem construções ainda inacabáveis. É um famoso Rio de Janeiro, meus amigos. Famoso Rio de Janeiro. E bom, o Sai e o Sai somente vão para a área de tratamento de água da Vila da Chuva. Milagre que essa vila tem tratamento de água, hein? Olha, tô falando que após a queda do Nagata, essa vila foi pro Quinto dos Infernos. Enfim, o Sai e o Sai chegam nesse local e quase viram picadinhos. Graças a uma tarja explosiva colocada por um cara que parece uma garota. Eu vou chamar esse vagabundo de Haku de Boruto. Mas claro, nem o Sai, nem o Sai morre por conta da tarja explosiva. Claro que não, né? O Sai, inclusive, subjuga o Ruivite aí bem rápido. Boa, Sai, excelente. O Ruivinho, então, fala uma história esfarrapada de que... Ah, eu coloquei aquelas tarjas ali para matar as pessoas que mataram os meus amigos. E o Sai e o Sai ficam tipo... Ah, vai ver. As pessoas que mataram o teu amigo, cara, são membros da organização, cara. Por que a gente não vai pra tua casa agora, toma um chá e a gente conversa sobre essa possível organização? Que tal, hein? A casa do Ruivite, ele basicamente dá o background dele, o passado dele. Que ele vivia com o avô. O avô ensinou ninjutsu para ele. Ele falou também que o avô basicamente recolhia jovens, órfãos, essas paradas todas. Ele falou que a Vila da Chuva é um lixo, coisa que todo mundo sabe. Então dá mais detalhes sobre como os amigos dele morreram. No caso, ele, o Ruivite e os amigos estavam perambulando pela Vila da Chuva, viram membros de uma organização suspeita. Eles foram atrás e se lascaram muito, ao ponto em que os amigos do Ruivite morreram por conta de gases venenosos. Então o Sai e o Sai estão tipo... Tá, né? Bora lá investigar esse local onde teus amigos morreram, então. Pra ver se tem alguns vestígios dessa possível organização que tal. E então o Ruivite e o Sai, o Sai, vão até o local onde os amigos do Ruivite morreram. Eu não sei se sou eu, mas eu acho meio ridículo o fato de que o Sai tá segurando-se uma pizza no meio de túneis, igual um retardado, mas tá, né? O problema é que esses túneis, de acordo com o Ruivite, tem áreas que tem gases venenosos, tem até um momento em que o Ruivite solta um ratito, coitado, e o rato morre por conta do gás. Senti pena do rato, hein? Por que o Sai não fez um pergaminho de besta dele, sei lá, e mandou o bicho patuquecotelado e verificar as áreas, ó. Tem veneno? Não tem veneno? Passa, passa. Não? Tem que matar o rato? Sebre o rato? Enfim, eles chegam no local, local que tá bloqueado por uma pedra enorme, por sorte. Temos um Sasuke no time, o Sasuke usa um Shidori para destruir a pedra em um segundo. Lembrando que raio é forte contra a terra, então faz todo sentido. E após a destruição da pedrota, o Caminho fica libertado. E cara, o Ruivite sai correndo igual um maluco, desesperado, querendo achar os restos mortais dos amigos dele. E então o Sasuke e o Sai vão atrás do Ruivite, e é uma trap, cara. It's a trap. Já tava sentindo o cheiro disso aí, ó. A quilômetros por hora. E ocorre que do nada começa a chover um monte de kunas com linhas. Assim o Sasuke e o Sai ficam imobilizados, e a área começa a se encher de gás venenoso. Claro, o Sasuke e o Sai começam a sentir os efeitos do gás rapidamente, até porque o Sasuke tá sangrando pela boca e não pelos olhos, que é curioso. Então o Ruivite surge com a cara mais deslavada do mundo, usando uma máscara de gás. E do nada, ele fala, é, no passado eu que matei meus amigos porque eu quis, sou psicopata, sou herdeiro do Sasori. E o Ruivite inclusive deixa escapar uma informação bem interessante de falar, a cara vai me libertar um bagulho doido assim. Ele então sai dessa área com um gás venenoso, e do lado de fora, está o Sasuke e o Sai esperando ele. O detetive Sai então explica tudo, ele fala que, ah, a gente mandou clones das sombras atrás de você, não eram nós os verdadeiros e bababá. Como é que clones das sombras sangram hoje em dia, eu não sei, mas foi um plano bem engenhoso. E embora o Ruivinho tentou ali enfrentar o Sasuke, o Sai, sem a mínima chance, claro. E após isso, o corpo do garoto, do Ruivite, começa a ficar paralisado. E o Sasuke nota que a máscara que ele estava usando não era para se proteger do gás. Pelo que eu entendi, a máscara já estava com gás venenoso. Ou seja, o Ruivite se ferrou e muito. E bom, com isso, o Ruivite então começa ali a morrer, e pra não vazar mais informações sobre a organização cara, ele se mata de vez. Senna é bem hardcore, claro, teve uma censura de leve, no caso, o Ruivite cortou a própria garganta com a Kunai, mas bem eficaz a censura, hein? Foi bom, foi bom. Com a morte dele, o local começa a desmoronar, então o Sasuke e o Sai começam a arrapar fora dali, graças a um passarinho do Sai. E o Sasuke nota que no local tinha ali certos objetos científicos interessantes. O Sasuke só nota isso e, ó, parte dali com um passarinho do Sai. E não sei se sou eu, mas eu achei um pouco de exagero o tanto de explosões de prédios que caíram, meu amigo. Foi muito, parece que a Vila da Chuva veio literalmente abaixo. Creio que o local onde o Sasuke e o Sai estavam era um local isolado, assim, na Vila da Chuva. Mas, mano, os prédios caindo foi algo surreal de se ver. Nós então cortamos para a Vila da Folha com o Sasuke, o Sasuke, a Mari e o Naruto conversando sobre a organização cara. Estão conversando aí que, de fato, esses caras têm seguidores e são perigosos. Deu pra pescar certas coisas interessantes dessa conversa. A primeira é o fato de que o Naruto me ensinou o Katasuke. O Katasuke é aquele carinha lá vagabundo da arma ninja científica. O Naruto falou que, no passado, alguém estava controlando as ações do Katasuke. E só agora, graças a Inu, que o Katasuke está livre e bababá. O Naruto vai até dar para ele o cargo de volta ali, como chefe, eu acho, da produção de armas ninja científicas. O Naruto comenta que quem é que esteja ali, quem estava controlando o Katasuke, estava vazando informações sobre as armas ninja científicas. Ou seja, treta. E claro, quem estava controlando o Katasuke, era alguém da cara. Quem é esse alguém, só o tempo dirá. E outra coisa interessante que eu pesquei nessa conversa é o fato de que o Naruto comenta que ele quer ajudar ali a Vila Oculta da Chuva a ficar de boas, sabe? Reconstruir a vila que está necessitada. O Naruto fala que, para manter a paz mundial, é necessário que todas as vilas, todas as nações fiquem de boas. Isso que é verdade. Esse episódio, mano, também deu indícios de uma possível nova guerra. Mencionaram guerras nesse episódio, quem sabe, né? Não estou falando que vai ter uma quinta guerra no futuro, mas só o tempo dirá, é. Nós então cortamos para um local estranho e quando eu vejo isso aí, parece que eu estou dentro de um computador literalmente. Enfim, temos aí os vários membros da organização cara e o líder está ali bem no centro, sentadinho. Ele falou o seguinte, é, fiquei sabendo que um membro da nossa organização exterior, exterior, morreu recentemente, um carinha de cabelo vermelho, ele que se explodiu lá com um dos nossos esconderijos na Vila da Chuva. Bom, né? Relaxem, meus amigos, porque eles não vão descobrir absolutamente nada. É claro que não, é claro que não, meu amigo. Esse episódio, no geral, foi bom, animação boa, gostei de revisitar a Vila da Chuva. A nostalgia estava a mil. Ver o Sasuke, o Sasuke, o Sasuke trabalhar juntos é estranho e legal ao mesmo tempo. Vocês lembram da época em que o Sasuke era para ter sido ali o substituto do Sasuke? Olha que coisa interessante. Vimos o time ali do Sasuke um pouco em ação, que é legal. Estão dando valor para episódios passados, que é bem bom. E só vamos, cara, primeiro episódio desse arco da organização cara, que se chama Kara Initiates, Iniciação Cara, um bagulho assim. Não sei quantos episódios vai ser, espero que seja um arco bem longo. Estou animado para o próximo, que vamos ter a volta aí de Boruto e companhia. E vai ter um velho, um velho membro da Kara. Ai, meu Deus do céu, vamos ter que aguardar. Basicamente é isso, meu povo. Até a próxima, valeu!